Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. O Fortnite vive promovendo diversos torneios, diversos campeonatos por todo o mundo e afinal ele é um dos games que mais tem pago aos seus jogadores por todos esses torneios para movimentar o game ainda mais no cenário competitivo. Mas está ocorrendo um momento bem esquisito, uma situação bem complicada em que a Epic Games pagou 3 quartos de competidores de uma competição na Austrália de Fortnite, mas está simplesmente não pagando o outro 1 quarto e agora que eles estão cobrando o seu pagamento a Epic Games diz que o torneio não é com eles, que eles não são responsáveis por isso e que o problema não é deles. Ou seja, os caras vão lá, paga, sabe, 75% dos jogadores e os outros 25% que eles deixam na mão, sabe, tem alguma coisa errada nessa história e é isso que a gente vai explicar para vocês. Portanto, galera, quem falou que vocês é o Lion da Central e agora eu acho que a gente vai explicar, né, essa polêmica que está rolando da Epic Games estar sendo acusada de ser caloteira com jogadores de Fortnite que estavam participando de uma competição na Austrália, né, meu caro? Mas Lion, olha só, eu estou precisando de 100 conto, não empresta aí, velho, depois de pago, pode ser? Mano, isso aqui é bizarro, velho, tipo, o mais bizarro disso tudo, galera, não é que ela não está pagando, porque olha só, se a notícia fosse Epic Games diz que não organizou o torneio e não pagou ninguém, né, aí tudo bem. O problema é que ela pagou 3 quartos do torneio, velho, ela está pagando os jogadores e a outra parcela diz que não está sendo paga. Por que que eles não estão pagando? E aí a galera entra em contato e eles dizem que eles têm que ir atrás do organizador do evento. Pelo amor de Deus, Epic Games. Pô, caloteira não, vocês têm dinheiro pra caramba, vocês estão comprando exclusividade aí de Borderlands, vocês não têm dinheiro pra pagar 100 mil dólares da galera do torneio, mano? Mano, é bizarro, velho, não faz o menor sentido eles escolherem pagar algumas pessoas e não pagarem outras. Então, vamos explicar a situação pra vocês entenderem o que está acontecendo. Olha, em janeiro rolou o Australian Open, que é uma competição, né, um torneio profissional de tênis que rolou lá na Austrália. Super fã, super fã. O evento de tênis também hostou um evento do Fortnite, que seria um evento do Fortnite Summer Smash, que são várias competições de Fortnite, né, que dão diversos prêmios prêmios pras pessoas. Tanto é que ele foi chamado como do maior evento competitivo gamer da história da Austrália e tal, eles falaram que ia ter premiações de até 400 mil dólares, quase 2 milhões de reais, segundo alguns cálculos. Ou seja, era pra ser um puta de um evento gigante e, de fato, foi um evento gigante. Teve mais de 500 pessoas que participaram e, dessas 500 pessoas que participaram do evento, as 100 melhores eram pra ser premiadas. Inclusive, é estimado que 1.000 dólares australianos seriam pagos pra cada uma das 100 pessoas que estivessem nas qualificatórias, nos top 100 pessoas. E aí, o que acontece? Ah, o terceiro lugar vai ganhar tanto, o segundo lugar vai ganhar mais ainda, o primeiro lugar vai ganhar 100 mil. Sabe, tem essa proposta de pagamento. O que acontece é que isso ocorreu 3 meses atrás, já faz mais de 90 dias, e ainda existem jogadores que não foram pagos. No Reddit do Fortnite Battle Royale, o usuário LeftRightGN fez um post, que já tem mais de 1.600 likes, da qual ele conta a história dele, de ele e de outros amigos, que ele já entrou em contato com diversos parceiros, ele já calculou que tem mais de 20 pessoas que ainda não foram pagas pela Epic Games. Isso se torna algo mais bizarro ainda, porque ele tem prints de pagamentos da Epic Games que ela realizou no torneio. Dá uma olhada aqui nessa imagem do Paypal. A gente pode ver um pagamento do Paypal, feito pela Epic Games Incorporated, que enviou um valor em dólar, no caso em mil, para o usuário, com o texto de aqui está o seu pagamento para o Open Australian. Obrigado por participar. Nossa. Ou seja, existem provas de que a Epic Games está, sim, enviando pagamento, no caso, enviou pagamentos para diversos jogadores. E aí o que acontece? Vários jogadores receberam pagamento, receberam seus devidos mil dólares australianos, e o Alex, o usuário do Reddit, o LeftRightGN, ele mandou um e-mail para a Epic Games, contatando o suporte de jogadores dele, e falando, né, que ele participou e que ainda não recebeu. Ele recebeu a mensagem de que, da própria Epic Games, a própria Epic Games respondeu que se você participou em um torneio diferente, que não seja a Copa do Mundo de Fortnite, especialmente três meses atrás, esse torneio não foi organizado e patrocinado pela Epic Games. Neste caso, entre em contato com os organizadores originais do evento para receber o seu pagamento. Isso é muito bizarro, velho. É muito bizarro lá, eu não entendo. Eu não entendo, eles vão lá e falam, tipo, não é problema nosso, esse evento não é nosso. Mas e esse pagamento aqui de mil dólares que está contra o Paypal de diversos jogadores, hein? Não, mas tem coisa pior, velho. Tipo, o pagamento é uma prova, mas a segunda prova é que no regulamento do campeonato, está escrito lá que a premiação vai ser distribuída diretamente pela Epic Games. E é o que está acontecendo, tipo, eles estão recebendo do Paypal da Epic Games os valores, velho. Pessoas estão recebendo. Por que o resto não está recebendo? Será que deve ser, tipo, algum problema interno ali da Epic Games para distribuir esse dinheiro do campeonato? Porque, na moral, era um torneio que estavam chamando aí, como você disse, do maior torneio da Austrália. E estava acontecendo, né? Como eu falei, eu sou super fã do Austrália Open de tênis, velho. Era, tipo, um grande slã de tênis internacional onde meteram uma competição de esportes. E, cara, tem até aquela mensagem daquele cara que trabalha na Epic Games que falou, escreveu uma mensagem no Twitter, dizendo que ele estava muito feliz que o Fortnite ia participar do grande slã de tênis, né? Do Austrália Open e ia ter essa competição. Então, cara, a gente tem pagamento da Epic Games diretamente para jogadores do torneio, dizendo que é pagamento pelo torneio da Austrália. A gente tem relatos do cara da Epic Games, do organizador, falando no Twitter que estava feliz por isso. E ela não quer pagar o resto. Para mim, isso aqui cheira à má organização de mandar o dinheiro para a galera, velho. Não é possível. Exatamente onde eu ia chegar, White. Eu acho que o grande problema que está rolando aqui é a questão de informações de pagamento. Eu acho que está tendo a equipe do suporte do Fortnite que não está ciente desse problema. E a galera que era para ser responsável pelo pagamento, às vezes, pediu dados bancários errados, ou recebeu dados bancários errados, e ela não conseguiu efetuar o pagamento por PayPal. Porque, assim, de 25 pessoas, de um total de 100 pessoas, 25 não serem pagas, é bizarro, velho. Porque a gente tem relatos de que, por exemplo, o segundo e o terceiro lugar, que deveriam receber 50 mil dólares cada, também não receberam uma quantia. Sendo que 75 pessoas já receberam, e vamos chutar que cada uma ganhou mil dólares. Tecnicamente, a Epic Games já pagou 75k, saca? Pagar os 50k do segundo e terceiro lugar não é nem... O dinheiro em si não deve ser o problema. E sim a questão da logística de pagamento, né, cara? É como você falou, o suporte deve estar recebendo a reclamação. Ô, mas olha só, cadê meu dinheiro? Aí o suporte fala, vou saber de dinheiro desse cara, velho. Deve ser de outro departamento. E é o que tá acontecendo, acho que tá rolando uma falta de comunicação lá dentro, e não que ela é uma caloteira, tá ligado? Sim, eu acho que... Mas, assim, não é caloteira, aparentemente, mas é bizarro o suporte da Epic Games não estar ciente disso, falando que eles só são responsáveis e organizam diretamente o torneio da Copa do Mundo de Fortnite. Então, sei lá, isso aqui me parece uma desculpinha padrão, saca? E é um absurdo que o suporte dele tá dando uma resposta dessas. Mas o Fortnite tem vários outros campeonatos, então quer dizer que é tudo extra-oficial? Eu achei que tudo era oficial. É aí que tá a questão. Eu acho que quem organiza e patrocina esses eventos são pessoas específicas por fora, entendeu? Por exemplo... Mas deve ter um apoio da Epic ali, talvez, em alguns. Exato, é onde eu ia chegar. Eu acho que, tecnicamente, qualquer um pode organizar um evento de Fortnite, mas a Epic Games tem que ir lá... Menos o cara da Inglaterra. Menos aquele cara da Inglaterra, lembra? Mas... Qualquer um pode organizar, mas a Epic Games tem que ir lá, aprovar e dar o mínimo de suporte. Senão, você não pode contar com isso, entendeu? E aí eu acho que eles estão querendo tirar... Pelo menos o e-mail que foi enviado pelo suporte da Epic Games disse que eles não são responsáveis direto. Você tem que cobrar isso do organizador do evento, que não é com a Epic Games. Mas, de novo, estava no regulamento que o prêmio seria distribuído diretamente pela Epic Games, tem coisa errada. Porque se a Epic Games realmente não estivesse ciente disso, ela não teria permitido que isso se mantivesse no regulamento. Ela poderia ter descartado totalmente esse regulamento, falando que isso é uma fraude da organização e que eles não são responsáveis por isso. E também já teria entrado com uma mensagem oficial, porque aquela vez quando o maluco lá na Inglaterra fez o evento fracassado lá, que a gente até fez um vídeo que eu recomendo vocês assistirem, que é muito engraçado, a Epic Games falou que não tinha nada a ver com aquele evento. E ia processar o cara ainda. Então, tipo, em dois segundos ela já estava preocupada com o nome dela. A Epic não ia deixar sujar o nome dela nesse caso aqui se os caras estivessem chamando de caloteira e ela não fosse a organizadora. Exato, ela não ia permitir. Então, a gente deve estar esperando aí agora, nos próximos dias, uma declaração da Epic sobre isso aqui, tá ligado? Sim. Agora é só esperar, né, pra ver se essa situação vai se resolver. Porque, assim, o pior é que já se passaram três meses e esses jogadores ainda não receberam seus devidos pagamentos. Então, eu acho que é bem interessante essa notícia que está rolando e a galera está falando, porque existe uma grande probabilidade do quê? De agora a Epic Games ficar ciente do que está acontecendo e tomar uma decisão, saca? E ir lá e realmente cuidar desse problema e fazer os devidos pagamentos. Porque não dá pra negar aqui. Primeiro, a Epic Games teve parceria, né, teve um dedinho aí na organização desse evento. Por quê? O nome dela está na regulamentação e dá pra confirmar ainda mais que eles participaram efetivamente, pelo menos no final desse evento, por causa dos pagamentos. Então, eles estão cientes. A questão é mais uma questão de organização, creio eu, né? É mais uma questão de atualizarem os dados bancários, atualizarem os métodos de pagamento e conseguirem enviar decentemente, seja pelo PayPal, seja por qualquer outro meio bancário. Mas é bizarro, velho. Não são caloteiros, mas estão bancando uma de caloteiro essa Epic. Bizarro, né? Não dá pra negar. Sim, sim. Galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa polêmica bizarra de pagamento da Epic Games do Fortnite? Deixe sua opinião nos comentários. Quero ver o debate que isso vai dar, beleza? Não se esqueça também de se inscrever na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos uploads aqui do canal, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!